A CPI que investiga a crise hídrica no estado do Rio de Janeiro e a transposição do Rio Paraíba do Sul vai cobrar do governo estadual a construção de um túnel para interligar a represa de Santa Cecília ao sistema Guandu. A comissão parlamentar de inquérito ouviu nesta quarta-feira o diretor-presidente da Light. Para ele, a transposição do Rio Paraíba do Sul é preocupante. É preocupante porque, evidentemente, se eu diminuir o volume de geração da Light, eu deixo de faturar, eu tenho que atender os contratos que precisam ser cumpridos da Light. Agora, o sistema brasileiro é interligado. Então, assim, do ponto de vista da energia, se eu não puder gerar, não vai faltar energia. Porque todo o sistema interligado, a própria ONS vai transferir carga para substituir a ausência de geração da Light. Já o problema da água, não. Se eu deixar de gerar é porque eu estou com problema de vazão, problema de água nos reservatórios. E a água, então, vai ter dificuldade de atender a demanda do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo sugeriu que a Operadora Nacional de Sistemas e a Agência Nacional de Águas façam uma simulação do impacto que a transposição vai causar no sistema de abastecimento de água no Estado. Foi uma apresentação, no meu entendimento, muito importante. Pela necessidade imperiosa que a ONS, a Operadora Nacional do Sistema, junto com a ANA, façam uma simulação de quais seriam as vazões em tempo de crise quando o Paraíba do Sul perder 5 metros por segundo, função da transposição para São Paulo. Como é que o sistema vai suportar em período de crise, como o que nós estamos vivendo. Os parlamentares defendem a construção de um túnel interligando a represa de Santa Cecília ao sistema Guandu. Por que isso é importante? Porque se o sistema de bombas paralisar, não tem água para abastecer. E com o túnel você libera água direto. Um túnel de cerca de 3,5 km, com um diâmetro variável, mas na média em torno de 4 metros, e uma obra estimada em 300 milhões de reais, que poderia ser feita com 50% de investimento da própria Leite e outros 50% do governo do Estado, através de créditos futuros de ICMS da própria Leite. A CPI vai colocar essa questão com toda a veemência no seu relatório final, submeter ao pleno da CPI, que é a urgência da construção desse túnel.